E aí galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje ele fala pra vocês sobre o sucesso que está sendo o Call of Duty Black Ops 2 na retrocompatibilidade para Xbox One. Está sendo um sucesso tão grande que tem pessoas que tem PS4 que estão falando que vão comprar um Xbox One justamente por causa do Black Ops 2. E muitos também sonistas, muitos sonistas estão chorando, estão xingando, estão falando um monte de besteira justamente pelo Black Ops 2, ter entrado aí na retrocompatibilidade para Xbox One. Sem custo nenhum. Se você já tinha o jogo comprado para o seu 360, seja na Game Tag ou o disco dele, você não precisa pagar mais nada. É só você colocar no seu Xbox One e foda-se. E vai jogar aquela porcaria. Isso é sensacional. Não tem como um dono de PS4 achar isso ruim. Só se o cara for muito fanboy mesmo. Tiver muita bosta na cabeça, cara. É muito foda. E é por isso, galera, que eu separei alguns comentários aí de sonistas e que eu achei engraçado. Porque eu olhei no vídeo do Hayashi. Porque eu fui olhar de curiosidade mesmo. Olhei lá e vi alguns comentários bem engraçados de sonistas reclamando, chorando sobre isso. E também no vídeo do Zé Victor. Então vamos olhar aqui os comentários. primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui hoje, ou agora, agora são... Deixa eu ver que hora que é agora. São quase 3 horas da manhã. Do dia 14 e do 4. Ele saiu, acho que foi ontem, na retrocompatibilidade. Vamos olhar aqui no jogo. Então, galera, meu jogo já estava aberto aqui. Tem 70 mil pessoas jogando online. Eu tinha uma outra conta antiga aí. que é a RomaGF99. Só que ela deu pau aí. Deu alguns BO nela aí. E eu não consegui jogar mais nela. Então eu fiz a nova conta aí que é a X Romário Gamer. E nessa conta eu nunca tinha jogado o Black Ops nela. Eu só zerei só a... ou a campanha do jogo. Mas eu multipliei mesmo. Eu nunca tinha jogado nessa conta aqui. Então, é por isso que meu nível aí é baixo aí. Mas aí vocês podem ver o tanto de pessoas que tem online jogando no momento. Tem 70 mil pessoas jogando online. 3 horas da manhã. Só mesmo os viciadãos jogando mesmo. De dia. Hoje à tarde, quando eu estava jogando, tinha 100 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas. Hoje à tarde. Então, cara, é um sucesso aí estrondoso, cara. E não tem como, cara. Não tem como aí esse dono de PS4 falar que isso é ruim, velho. Cara, você tem um console da nova geração. Você joga um clássico que é o Call of Duty Black Ops 2. Joga um clássico no seu console preferido. No seu console agora. Seja no seu PS4 ou seja no seu Xbox One. Não tem como uma pessoa falar falar mal disso, velho. E agora, galera, 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 uma coisa interessante também que com a entrada do Black Ops 2, agora nós temos todos os Black Ops na retrocompatibilidade. Aqui, pera aí, deixa eu olhar para vocês aqui. Aqui, o Call of Duty Black Ops 3, que já é o Call of Duty do Xbox One. Vamos ver aqui. O Call of Duty Black Ops 2, agora na retro. E eu também tenho o Call of Duty Black Ops 1. Cadê ele? Vamos ver. Aí ele aqui, o Call of Duty Black Ops 1. Agora todos os Black Ops estão aí na retro, justamente o 1 e também o 2 e o 3 que já é do Xbox One. Agora, agora, galera, vamos mostrar aqui neste vídeo aqui do Zé Victor, eu olhei aqui que ele estava falando sobre o... sobre a retrocompatibilidade, né, do Black Ops ter entrado na retrocompatibilidade. Aí ele comentou aqui dando notícia. E também no vídeo do Hayashi, que eu fui dar uma olhada e separei alguns comentários aqui que eu achei bem tosos que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui, eu vou mostrar desse jeito aqui mesmo que eu achei mais interessante. Então vamos lá. Esse cara aqui falou assim, os caras comemoram o jogo velho. Puta que pariu, é para fuder mesmo. Cara, sem comentário. O que eu tenho para falar para ele? Fala aí, fala aí. Que merda, olha só. Comemorar jogo velho, é só caixista mesmo. Cara, eu não vou nem comentar, vou só mostrar para vocês, vocês tiram suas conclusões e vocês dão uma resposta por mim aí no comentário. Cara, esse vídeo é capaz de ter muitos sonistas chorando nesse vídeo. Eu quero ver o choro do sonista nesse meu vídeo aqui também. Quero ver você chorar aqui nessa porra, tá ligado? Aquele momento que você se arrepende pela segunda vez de ter comprado o PS4, mano. Ai, ai. E para o PS4? Novamente, nada. Black Ops 2 no One e no PS4 não tem Black Ops 1 e o Black Ops 2. Que injusto, cara. Paulo Guimarães, reclama com a Sony que não faz a retrocompatibilidade. Verdade. Mas, cara, mesmo assim, não sei o que. E se tiver retrocompatibilidade, você tem que comprar de novo. Cara, que foda, mano. Ah, vai se foder. Nesse momento que eu queria ter um Sony. Estou pensando em vender meu PS4 e pegar o Xbox One S. Será que vale a pena? Cara, vale muito a pena, mano. Não só pelo Black Ops 2, mas por vários outros serviços que tem no Xbox One e que não tem no PS4. Live Gold, EAX, agora chegando o Xbox Game Pass. A retrocompatibilidade por si toda, não somente pelo Black Ops, mas por si toda, a retrocompatibilidade é algo incrível, cara. Incrível. Você não precisa pagar novamente por jogo. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Faz de conta que você tem cinco anos de Xbox 360. Cinco anos, seis anos e tem vários jogos na sua game etéria. Futuramente, você compra um Xbox One, no caso, você veio do 360, você compra um Xbox One, aí você usa a mesma conta do 360. E aqueles jogos que você comprou tudo no 360? Você vai perder eles? Então, de acordo com os sonistas, você vai perder porque lá não tem retrocompatibilidade. No Xbox One você tem retrocompatibilidade. É lógico que não todos os títulos do 360 funcionam no ano, mas toda semana vai entrando novos e novos títulos, como essa semana entrou o Call of Duty Black Ops 2. Então, vários títulos que você comprou no seu 360, você não precisa comprar ele novamente. Ele vai entrar na retrocompatibilidade e você vai conseguir jogar ele no ano. Então, você não perde esses jogos. É algo incrível, velho, a retrocompatibilidade. Então, vamos seguir aqui. Também tem o PS4. Bem que a PSN podia fazer isso também. Nunca joguei Black Ops 2. Cara, esse daqui é um cara sensato. Ele tem um PS4, mas ele pensa com a cabeça e não fala bosta. O cara pensou, porra, ainda bem que a PSN podia fazer, no caso, ele está vendo com o lado do consumidor dele. Ele falou, porra, a Sony podia pensar em fazer isso para a gente também, que é algo incrível a retrocompatibilidade. Este é um verdadeiro gamer, não é um sonista. Esse é um cara que gosta de jogar games. O cara tem um PS4 porque é uma opção que ele escolheu, mas ele gosta de, no caso, ele não jogou o Black Ops 2, mas sabe do potencial do que é o Black Ops 2. Muitas pessoas amam esse jogo. Então, o cara, porra, eu também queria jogar. Se tivesse no PS4, eu também queria jogar. Cara, então, esse é um verdadeiro gamer, esse não é um sonista. Vamos olhar aqui. Fenomenal seria exclusivos bons. Jogar retro no Scorpius, kkkk, que bosta. Ai, ai. Sou sonista, mas puta que parou. Que vontade, que vontade de comprar um Xbox só para isso. O BA2 ainda vai continuar sendo o jogo mais jogado que seus exclusivos. Faça isso e você vai ver que não é só por isso que valerá a pena. A retro é só uma das muitas vantagens do Xbox One. O cara que, o cara que, em vez de zoar ele, igual esse cara que zoou ele, o cara, em vez de zoar, o cara falou a pura verdade. Se você que é sonista, você tem um PS4 e comprar um Xbox One e aproveitar, conhecer todos os serviços do Xbox One, cara, você não vai se arrepender. Não somente a retrocompatibilidade, mas tem muitos outros serviços que é foda, que vale a pena no Xbox One. Os caras compram console da nova geração para jogar jogo da velha, KKK. Vão entender esse povo. Cara, todo mundo, velho, tem seu jogo preferido. Todo mundo tem seu jogo que marcou sua geração. Se você tem essa geração de agora, algum jogo dessa geração provavelmente você vai gostar, você vai jogar mais do que os outros. Futuramente, você compra um outro console, você quer ter o jogo que você comprou agora funcionando no seu outro console? por que não? Então, galera, todo mundo que jogou o Black Ops 2 no 360, por que não jogar no One agora, multiplayer, fabuloso, que é esse COD? E também, para quem nunca jogou, nunca teve um PS3, para quem nunca teve um 360, já foi, já comprou direto um Xbox One, e nunca jogou o Black Ops, o cara vai comprar um 360 só para jogar o Black Ops? não precisa, o cara joga no próprio Xbox One, agora, no PS4 já não tem como, se o cara quiser jogar, tem que ser no Xbox One mesmo, o cara ainda zoou ele aqui, os caras da Sony compram consoles da nova geração para comprar remaster, esse aqui mitou, mitou, juntar dinheiro e comprar um Sony normal, e ficar com o PS4, porque o cara tem um PS4 e está pensando em juntar dinheiro para comprar um Sony, é isso aí, é isso aí, eu tenho um PS4, mas até eu queria jogar o BO2 nele, Microsoft está de parabéns, ou, cara, olha só, o cara, o nome do cara, Victor Gabriel, ele tem uma fotinha aqui do Kratos, eu tenho um PS4, ele admite que tem um PS4, e dá o parabéns para a Microsoft, esse é um verdadeiro gamer, é o verdadeiro gamer que reconhece o valor da retrocompatibilidade, o valor de você jogar o Call of Duty Black Ops 2, novamente, na nova geração, que é o Xbox, cara, esse é um verdadeiro gamer, às vezes eu fico zoando um pouquinho aí, eu não sou muito de zoar como o Xbox, mas eu zoo um pouquinho, a Sony já fala algumas coisas aí, que eu realmente não acho que o console, PS4 é um console bacana assim, do nível do Xbox One, de serviço, por isso que às vezes eu dou uma zoadinha e tal, cara, mas isso, independente de qual console você tiver, você vai ter o mesmo tipo de divertimento, é lógico que no Xbox One você tem muito mais serviço, muito mais opções de comprar jogos, de conseguir jogos com menos dinheiro, com serviços mais excelentes, mas se você tiver um PS4, você vai jogar, vai jogar seus exclusivos, vai jogar alguns jogos multiplataformas, vai passar um pouquinho de raiva lá para comprar algum jogo, para jogar online, os jogos da PSN, que é uma bosta, mas é isso aí, galera, o que importa é jogar, então vamos lá, Hayashi, o BO2 pode vir para a PS4? O cara está perguntando, nunca, meu irmão, nunca, não tem chance, nem com a petição, nem com a petição que estão fazendo no YouTube, quase nula, sem esperança, cara, os sonistas estão fazendo até petição, velho, para pedir a Sony para colocar o Black Ops 2 no PS4, ou seja, impossível, a única diferença é a quantidade de plays, o jogo é o mesmo, não sei porquê tanta empolgação com isso, outro comentário sonista, Zé larga, esse comentário aqui é do vídeo do Zé, do Zé Victor, Zé larga a mão de ser fanboy do Sony, já está escroto, cara, ele, velho, o Zé Victor não é fanboy de porra nenhuma, eu nunca vi ele sendo fanboy, fanboy mesmo assim, até porque eu também não assisto muito o vídeo dele, mas eu já vi alguns vídeos já, sempre quando eu vejo lá, até vejo um vídeo dele falando dos jogos gratuitos desse mês da PS4, e eu vi ele falando Sony vai tomar no cu, não sei o que, não sei o que e tal, então, cara, ele, ele gosta de jogos, velho, ele gosta de jogos, se ele reclama da PSN que é uma bosta, cara, o cara ele quer os serviços bons, ele elogia o serviço do Xbox One, então o cara, pô, o cara é sensato, velho, ele não é, quer dizer que o cara é fanboy, o cara é sensato, o cara vê o que é bom para ele, e por isso que ele elogia ou não, né, que é no caso da PSN, Hayashi, tu acha que o B2 sai para a PS4? Então é isso aí, são esses comentários que eu separei aqui, mas tem vários outros comentários aqui, você pode vir nesse vídeo que eu vou deixar na descrição e vai para você ver aqui, cara, é muito sonista chorando, velho, é muito sonista chorando, tem vários vídeos aqui, eu só pesquisei, eu só olhei esses dois aqui de curiosidade mesmo, mas tem muitos, muitos vídeos aí sobre retro, e sempre vai ter sonista chorando sobre isso, cara, é foda, é foda, enquanto isso galera, eu vou jogar um pouquinho aqui de Black Ops 2 aqui, e é isso aí, é nóis, fui!